Boa tarde, este é o Bloco Informativo das 18 Horas. Vai ser requalificada a paisagem do Parque Empresarial de Pigeiros. O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emílio Sousa, reuniu ao final da tarde da passada quarta-feira com os empresários do PERM a fim de apresentar o projeto que prevê a intervenção nas zonas verdes da Avenida Principal e da Rotunda. Prevê-se que a obra arranque já no final do próximo mês de outubro. A requalificação prevista consiste na replantação de árvores e arbustos, bem como na criação de condições para a instalação de coberturas herbáceas, trazendo assim uma nova identidade paisagística ao local, sem interferir com aquelas que são as dinâmicas do Parque Empresarial. De relembrar que o Parque Empresarial de Recuperação de Materiais apresenta uma área total de 432 mil metros quadrados, divididos em 232 lotes que funcionam como unidades ligadas ao setor automóvel, mas também como empresas de transformação de madeiras, fornecimento de betão, reciclagem de papel, produção de colchões, fabrico de calçado ou ainda de criação de produtos de cortiça. O comediante Hugo Sousa vai estar em maio no Europarque, a fim de apresentar o seu mais recente espetáculo, Regresso à Anormalidade. Nesta nova tour de stand-up, o humorista compromete-se a abordar temas relacionados com o comportamento humano face a uma nova realidade, passando ainda por vários tópicos relacionados com a sua vida pessoal. O conjunto de espetáculos arranca dia 7 de maio no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, e é 27 que Hugo Sousa chega a Santa Maria da Feira, depois de passar pelas salas do Porto, Lisboa, Almada e Estoril. Há jogo do CDC de Sampaio de Oleiros este domingo para a Taça de Portugal, de handball, na categoria de seniores masculinos. O CDC de Sampaio de Oleiros tem jogo em Lisboa, diante do Sporting, que milita no campeonato principal de handball, sendo que o CDC de Sampaio de Oleiros joga no escalão secundário. O jogo de domingo, em Lisboa, no pavilhão João Rocha, começa às 18h. Na passada eliminatória e na retoma das competições, o CDC de Sampaio de Oleiros venceu a Jubelis, jogo que foi apenas decidido pós-prolongamento. Resultado final, vitória do CDC de Sampaio de Oleiros por 37-35. O fotógrafo vareiro Tiago Sousa, especializado em fotografia de casamento, recebeu uma distinção internacional da conceituada associação Inspirational Photographers. Em declarações à comunicação social, Tiago Sousa diz sentir agora uma enorme responsabilidade em cada reportagem fotográfica levada a cabo, sublinhando os obstáculos e adversidades que a pandemia colocou sobre a sua carreira profissional. O premiado ganha, no entanto, uma nova esperança, com o alívio de restrições anunciado pelo governo e em vigor já a partir da próxima segunda-feira. Gomes, Campos e Martins compõem um trio de jazz que sobe hoje, sexta-feira, pelas 22h, ao palco do Centro de Arte de Ovar. O concerto é inserido na programação online que a Infraestrutura Cultural está a organizar durante este mês de abril. Os interessados podem assistir à atuação destes três amigos e músicos através do Facebook Ovar Cultura. No futsal já é conhecida a decisão do Arada e do Maceda quanto à participação destes dois clubes nas provas finais de futsal sénior masculino que a Associação de Futebol de Aveiro leva a efeito agora nos meses de maio e de junho. O Arada, que milita na primeira divisão distrital, já confirmou a presença. O mesmo faz o Maceda, que joga na segunda divisão distrital. No que ao Maceda diz respeito, podemos acrescentar que ainda não há uma confirmação por parte da presença das equipas de formação do Maceda nestes mini campeonatos de futsal distrital, provas finais que a Associação de Aveiro vai organizar nos próximos meses de maio e de junho. A Câmara Municipal de Espinhos está a promover uma iniciativa em torno da alimentação saudável em parceria com os vários agrupamentos escolares que compõem a rede Concebia. Inserida no programa Regime de Fruta Escolar, a atividade do Pumar à Horta é baseada num formato descontraído e divertido e convida toda a família a participar. Neste sentido, a autarquia apelou a todos os encarregados de educação e alunos para que vistam no avental de forma a abraçarem o desafio de manterem uma alimentação variada, saudável e equilibrada, com um conjunto de receitas fáceis de preparar. Do Pumar à Horta é um programa semanal transmitido todos os sábados na página da educação do município. Estão a ser realizadas obras de proximidade em Antaguetim. O anúncio foi feito hoje, sexta-feira, pelo município de Espinho, através da sua página oficial. Estão assim a ser reabilitados os pisos da Rua do Coteiro de Baixo e ainda da Rua da Fonte da Ideia. As intervenções em curso acontecem no âmbito do contrato interadministrativo de delegação de competências com a Junta de Freguesia Local. A Académica de Espinho já tem em atividade a sua secção de ginástica. O plano do Governo para o desconfinamento gradual do estado de emergência previa a retoma das modalidades de baixo risco para o passado dia 5, o que é o caso da ginástica. As classes de ginástica realizam já os treinos presenciais e o clube tem assumido o compromisso de retomar a atividade, cumprindo com as regras estipuladas pela Direção-Geral de Saúde. Os treinos decorrem à porta fechada no pavilhão da Académica de Espinho. E é o desporto que coloca um ponto final neste espaço informativo do Jornal NTV. Durante o fim de semana pode acompanhar-nos nas nossas páginas, nas redes sociais. Voltamos ao seu convívio na próxima segunda-feira. Dizem-vos um bom fim de semana.